Olá, meus amigos do A Cidade 1, um abraço para todos vocês. A Ponte Preta tomou a goleada do Cruzeiro ontem no estádio Moisés Jucarelli. 4x1 para o time mineiro, que já garantiu acesso à elite do Campeonato Brasileiro do ano que vem. A Ponte fez um bom primeiro tempo, não transformou em gols as oportunidades que criou. E aí, quando sofreu o empate ainda no final da etapa inicial, o jogo mudou completamente. A Macaca havia feito 1x0 com o garoto Felipe Amaral e o Zé Ivaldo empatou para o Cruzeiro. No segundo tempo, outro jogo. O time mineiro, que tem um repertório muito grande, é um time que tem várias alternativas ofensivas, merecidamente construiu a goleada 4x1. O resultado praticamente sela qualquer possibilidade da Ponte sonhar com o acesso. Um destaque ontem negativo, Luca e Elvis, os dois principais jogadores da equipe, que, tecnicamente, fizeram uma partida muito abaixo no jogo contra o time mineiro. Um grande abraço.